Ailton Lira, Pita, Lira, lançamento para Juari, saiu o goleiro, é o Santos! Outra devolução, João Paulo, aliás, Batata, Juari, olha o segundo, preparou, Juari! Zequinha procurando o cruzamento, Milton tocou, Nica! O Santos apenas uma, por força de contusão, Fausto no posto de Joãozinho, está valendo, pita na jogada, olha o Santos, cruzou, passou, Juari, venceu o goleiro, completou, é o gol do Santos! Juari, outra vez, para o Santos do Bonomi! Diante do desespero do goleiro Valdir Pérez, que foi ao seu encalço. Juari, outra vez, camisa 9, Santos 3, São Paulo 1 no Morumbi!